e Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama no Conexão Policial o inspetor Everton Vieira, inspetor Everton, é um prazer recebê-lo, bom dia. Otávio, bom dia, bom dia ouvintes da rádio. E também estamos recebendo o investigador Samuel Reis, investigador, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, ouvintes da Rádio Panorama. Inspetor Everton, nós temos aí duas situações para tratarmos aqui. A primeira que eu gostaria já de começar, para darmos andamento mais rapidamente, é sobre a questão do tal recebimento do auxílio emergencial, que vai começar em breve, é um auxílio de 600 reais, vai haver interação com a internet, mas nós recebemos as informações que alguns espertalhões já estão montando aí kits oferecendo facilidades para intermediar essa transação com as pessoas. É golpe? Otávio, certamente sim. Hoje o melhor canal para você ter esse tipo de informação é o certe oficiais, Caixa Econômica, Ministério da Justiça, Justiça não, da Saúde, os atores envolvidos, né? Então hoje, se tem aqui a famosa corrente, vamos falar assim, que um repasse, vai repassando, isso já é, já não tem aqui a segurança virtual, vamos dizer assim. Então orienta as pessoas, tão logo seja definida as, como eu vou falar, os critérios para distribuição e a forma de obter, que a pessoa entre no site da Caixa Econômica, entre no site do Governo Federal e busque lá. Ela fala assim, ah, vou entrar, vir ali no Facebook, agende aqui seu recebimento. Não vai. Ah, recebi uma corrente, veja como receber seu benefício. Não, orienta a pessoa, site oficiais, Caixa Econômica do Governo Federal, como vai ser definido agora o telefone também, que a Caixa vai disponibilizar, por essa semana agora já o telefone de contato. Então, todo, toda fonte de informações que não seja do, do clínico de governo, já é, é, a pessoa tem que evitar. Porque os espertalhões estão, é, estão mirando essa situação, né? Otávio, hoje, pra você ver, até com essa pandemia, a pessoa cria lá, veja o coronavírus na sua região e cria um, 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 um aplicativo lá, a pessoa, opa, deixa eu acessar aqui, invade, é, 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 é uma, uma invasão remota. Tudo isso, assim, essa, vamos falar, tem, desculpa, falar, essa histeria que realmente está instalada, leva pessoas a não se precaver. Então, tudo hoje, coronavírus, é, é necessário se buscar, é, informações na Secretaria de Estado de Saúde, no Ministério da Saúde, na página da feitura, não assim, uma, ah, de um terceiro me mandou, vou abrir aqui para me ver, um aplicativo para me ver como, se eu, se o meu vizinho, se o meu bairro já tem caso. Não faça isso. A pessoa vai invadir seu dispositivo, seu computador, seu telefone e tem opções para a pessoa. Ah, igual eu falei aqui antigamente, anteriormente, de pessoas que invade sites, de empresas, alguma coisa e pede resgate. Goiampoco está pedindo resgate para você, você ter o seu acesso, ou então, se passar por você, pedir dinheiro. Então, hoje, os sites governamentais são as melhores opções nesse quesito. O, inspetor, o que que a polícia, quais são as ações da polícia civil nesses momentos de problema, de esse tempo tão tumultuado que nós estamos vivendo? Bom, Otávio, até o Samuel vai falar mais aqui adiante, questão que envolve o Detran, que é uma, que é uma muita dúvida da pessoa. Hoje, a polícia civil é, pois é, se pôs ao efetivo ali, trabalhando, através de trinta por cento todo dia, até para a gente evitar aglomeração mesmo. É, a gente está trabalhando assim, normalmente, assim, a questões investigativas, até recente agora, a gente está promovendo, vai promover algumas ações já, na quesito assim, de crimes patrimoniais e, infelizmente, agora uma coisa que se aumenta durante o confinamento, é, maria da penha, abuso sexual, algumas coisas nesse sentido. Então, tudo que está chegando para a gente, a gente está investigando e está dando andamento. É isso, essa é uma informação que eu também recebi, que a violência doméstica está aumentando com o confinamento, isso é fato? Otávio, assim, em números agora, eu não posso afirmar cem por cento, mas há uma tendência a aumentar. A partir do momento que você é restrito, assim, de sua, seu ir e vir, ficar mais isolado, assim, gera, assim, é mais um atrito familiar. Não tem como. Eu, por exemplo, eu tenho um filho excepcional, que ele quer sair para casa, eu faço de tudo para segurar ele, ele fica irritado. Então, hoje, assim, gera irritabilidade nas pessoas, realmente, esse confinamento. Aliás, toda criança fica, né? Você não começa, você começa a dizer, não faz, não faz. Não tem porquê, não pode sair. Eu queria passar para o Samuel, Samuel, porque já está chegando pergunta aqui, como é que está a situação do Detran nesse, nessa, nesse período aí turbulento, Samuel? Então, Otávio, nesse período do, do, nessa pandemia do Covid-19, o Detran suspendeu o atendimento presencial. Certo. Em todas as unidades. Então, está suspenso em todas as unidades. O, ele suspendeu também os prazos. Então, a pessoa que está com a carteira de habilitação vencida, ele pode ficar tranquilo, ele vai poder circular com o veículo dele, com a habilitação dele, que não, não, não terá problemas. E mesma coisa com o documento do veículo. Documento de dois mil e dezenove, ele vai estar valendo até o fim do ano. Então, a pessoa pode andar sem, sem essa preocupação. A internauta está perguntando, eu queria saber sobre as transferências de veículos e dos recibos que venceram. Então, os recibos que venceram nesse prazo que está suspenso, também terão, ele vai ser suspenso. Então, a pessoa pode ficar tranquila que ela não vai pagar multa quanto a isso. Quer dizer, mas vai ter que pagar, em algum momento vai ter que pagar pelo recibo. Não, não. Mas o, o, a multa não paga. A multa não, a multa não. O, a pessoa que teve, são trinta dias pra fazer a transferência do veículo. Certo. A pessoa que teve esse prazo vencido dentro desse período que a gente está fechado, ele não vai pagar multa. Esse período de, começou quando, o inspetor? O dia vinte e três. Começou dia vinte e três? De vinte e três e e até agora. Isso, de março. E até o momento não há previsão de volta. E que outras ações do, do DETRAN estão, foram alteradas, eh, investigador? Tá, a parte de documentação de veículo, ela tá toda suspensa. Mas tá sendo atendido casos urgentes. Então, se a pessoa tá com um problema grave de saúde, necessita do veículo pra poder fazer um tratamento de saúde, ele pode procurar a gente lá, na delegacia, que casos urgente, a gente vai ser analisado caso a caso e tá lá sendo feito normal. As questões do, do, dos boletins de ocorrência, investigador, continuam, continuam presenciais? Otávio, eh, agora a gente tem a delegacia virtual, que agora até me desculpe, os ouvintes, que eu não lembro o endereço agora, mas vários tipos de ocorrência. O site da polícia tem, ó. O site da polícia civil AMG, pesquisar lá, você vai ter, de logo a logo, ele vai te lecionar pro site da delegacia virtual de Minas. Então, eh, furto, perdas de documento, eh, danos, vários, várias ocorrências já pode ser feito em, em sua casa mesmo. Então, isso é um índice incentivo a essa prática pra evitar a ida da pessoa à delegacia. Mas, funciona normalmente a delegacia, lógico, com restrição de pessoas, né, pra evitar o aglomeração de pessoas, mas a delegacia funciona normalmente. Os serviços essenciais estão lá, igual o Samuel falou, é, se a questão de trânsito, havendo necessidade, a pessoa vai ligar na delegacia, vai repassar o caso, vai ser analisado e a gente vai atender ou não. Como já já fizemos, tem identidades. Agora, nesse período, ah, eu necessito que o meu filho desloque até pra São Paulo e estão cobrando a identidade dele. Um tratamento médico. Essa pessoa foi agendada, inclusive, ela foi atendida no sábado de manhã, que ela não podia, eh, na quinta, na sexta, ela foi atendida no sábado de manhã, foi feita a identidade pra essa, pra essa criança. Então, eh, casos emergenciais, estão sendo assim, após uma análise, estão sendo atendidos. Apenas os emergenciais? Apenas os emergenciais. A questão, eh, aqui é outro internauta perguntando, no caso, não vai, eh, aqui sobre o recíbulo que venceu, não vai ter pontos na carteira? Não, também não, não vai precisar pagar a multa e a questão de pontuação na carteira também tá suspensa, não vai, não vai haver. Perfeito. Bom, eh, que outras dúvidas as pessoas podem ter, eh, meu caro inspetor? Otávio, assim, a questão, assim, de, vamos falar aqui, vamos falar uma coisa que tá, pode estar em evidência. Maria da Penha, a delegacia tá fechada. Se você foi vítima de violência doméstica, vá à delegacia, nos procure, ou procure um posto da polícia militar, as providências serão tomadas normalmente. Então, eh, a questão de identidade, outros serviços, digamos, administrativos, extrema necessidade. Investigações estão ocorrendo, nós tivemos um fato até aqui na, na região que a gente já tá me investigando, a gente tá saindo a campo, nós não precavemos, vamos com máscara, com uva, mas estamos fazendo a nossa parte investigativa, então logo, logo deve ter, vai, vamos ter algumas ações já, visando combater o crime, que o crime, embora, eh, quarentena, confinamento, não parou. A gente o viu, a gente tá notando que índices assim de crimes estão, não tiveram queda. Então, tá, digamos assim, normal. Quer dizer, o crime continua, o crime não, não se isolou, né? Ele continua em operação, quer dizer, nem, nem nisso o criminoso se respeita, né? Exato. A gente já teve ontem, ontem, por exemplo, já tive na delegacia, já tive que transportar, que infelizmente o presídio agora, por uma questão de logística, na área de saúde, os presos não estão ficando em Itajubá, estão sendo removidos para Santa Rita. Ontem já nos precavemos, rapaz tossindo, a gente fez o uso de máscara, de luva, esterilizamos depois a viatura, é realmente, o crime não para. Que coisa lamentável, né? A pessoa tossindo, assim, com com tosse, com espiro, com tudo. O internauta tá perguntando aqui se é verdade que o presídio não tá recebendo presos. É verdade, é igual essa questão que acabei de colocar, né? Que foi criada, assim, a porta de entradas, então tá sendo uma triagem na cidade de Santa Rita de Sopucaí. Então, o presídio de Itajubá, eh, deixou de receber presos. Então, todos os presos da região de Itajubá, da região do décimo sétimo, em Pera, Pouso Alegre, Itajubá e São Lourenço, estão sendo levados para Santa Rita de Sopucaí, onde é feita uma triagem, juntamente com o pessoal da saúde, é analisado a evolução da pessoa, pra depois futuramente ser recambiado por a sua unidade. Mas isso não significa que o sujeito que cometer algum delito aqui não vai ser preso, né? Não, não, isso aí não. O que tá suspenso mesmo é a pensão alimentícia devido aí uma decisão de órgãos superiores, mas os demais, eh, os demais crimes tão, tanto que a gente vai, se Deus quiser, proceder algumas prisões logo, logo. Perfeito, eh, eh, investigador, que, eh, o que que o investigador recomenda, então, para as pessoas aí que estão com situação, eh, irregular em relação aos seus veículos? Então, eh, pra ir acompanhando junto ao site do Detran, né? Assim que voltar o atendimento, procurar a unidade pra poder ser atendido. Eh, embora o atendimento presencial tá suspenso, mas a gente tá trabalhando normalmente, tá fazendo serviço interno, tá botando a casa em dia e casos emergenciais pra procurar a delegacia, pedir pra nos, no, no, chamar que a gente tá analisando caso a caso. Ok. Investigador, foi um prazer revê-lo, muito obrigado por ter vindo. Prazer, tudo meu. Inspetor, muito obrigado por ter vindo. Igualmente, Otávio, eu agradeço o espaço e, volto a dizer, serviço, eh, administrativo, arma suspensão, mas não vai gerar nenhum transtorno pra população. Perfeito, muito obrigado, esse é o inspetor Everton Vieira e o investigador Samuel Reis, participando aqui no Conexão Policial, no Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.